Fala aí rapaziada, ele de pesca na área, rapaziadinha, bora pra mais um diazão de pescaria aí Hoje nós estamos aqui em Santa Cruz, ó, estamos em Santa Cruz, Aracruz, Espírito Santo Tamo atrás dos Brutão aí rapaziada, ó, tô com essa vara aqui, pucarava Tô com aquela tiquei rau ali, ó, sem ser essa amarela aqui, sem ser essa tiquei rau aqui, a outra ali Tá aí o Mano Zé Drogueta ali, ó, na ativa, e Mano Brunão, alemão do porró, ó, tá na ativa ali também E vamos atrás dos Brutão rapaziada, tamo atrás deles aí, tamo na isquinha, na minhoca de casulo E minhoca de casulo, xexel e sururu, se eu não me engano, tá rapaziada, minhoca de casulo eu tirei aí agora, agorinha, né, fresquinho, logo quando a gente chegou E eu não vou mostrar pra vocês ali agora, porque tá com o somzinho ali, vai dar os direitos autorais, então Vamos ficar aqui mesmo, pra não dar, não dar beola no videozão aí E vamos que vamos rapaziada, acompanha aí, porque teve peixão já, hein, já teve peixão Então, acompanha aí que é tudo nóis Zé Droguinha, sua vara tá murcha Para de Zé Droguinha, já deu uma murchada ali Vamos que vamos rapaziada, acompanha aí que é sucesso, não esquece hein rapaziada Segue lá na página do Facebook, dá essa moral pra nós aí, vamos fortalecendo a meta lá E não esquece também rapaziada, se gostar do videozão, deixa aquele like aí Se inscreve no canal pra dar aquela moral pra nós E vamos que vamos papai, você tá doido? Eu vou tentar hoje de novo Aí ó, o homem vai fazer a escada braba, hein A escada do... O sargão Não, mas que escada é essa? É a esponha do... Xexel Só as poãs do Xexel rapaziada, que nem eu fiz lá na ilha do Frade, ó Você tá doido, vai tentar o bruto né pai? Claro, vai bater Vai que cola, né? Vambora, hein Vamos começar os trabalhos, hein Vou puxar um tubarão aqui Ó pai, não é que tem mesmo? Depois de... De uns 10 peixes aí Vamos começar os trabalhos agora, hein rapaziada Primeiro arremesso Não, não, aqui já deve ser o... Primeiro aqui Quinto, sexto arremesso já Rapaz, tá com pezinho, né droguinha Será? Ou pode ser um pezinho rodando, pequeno, né? Vai carapé, bora Seriova? Não Gordinho Olha ele aí, ó Ai pai, vai embora Não, vai pro fritos Já toma logo uma bicuda na cabeça Já matou o peixe E na carnadinha de camarão A gente usou o camarão vivo ontem Aí eu fui bater eles e congelei Mas tá bom Vambora, hein Aí rapaziada Diz ele que tem peixe aqui Batendo Qual isso aqui aí, meu amigo? Eu acho que pode ser uma raia estranha Sério? Isso é porque antes de pegar o take aqui Ele já cheirou na linha, tá rapaziada? E aí Eu não posso forçar, porque anzolzinho seis Qual é a... qual é isso que você usou aí? Viola Ó, soltou, ó Ó, ó, ó É a raia? Dá pra raia Tá sem viola, não? Tá sem viola, ele não atraca muito na areia, não Mas pode ser também Tá muito quietinho, ó Às vezes ele tem uma cabeçada De que ele toma a linha, mas não toma a linha Aí quando ele chega aqui, é aquele brutão Vai, pode ser que seja outro peixe Ficou cansado já, porque Nós tá batendo papo ali Já tem mais de hora ali já As varas armadas aí Verdade Só batendo berê Nós da irmãs Ficamos só batendo papo Fui ver, o bichinho tava muito Sai desse pé, ó Vamos ver a linha aí, viado Chegou? Chegou? Chegar aqui é um quilo de Olga Chego não, tá ali, tá ali, tá ali Chegou mais perto, tá ali, mais entrega, será que tem listra? Outros caindo ali na pedra Tô ansioso, ele falou É o sargo, mano, é? É o canhanha? É a canhanha, mano É, eu vi uma pinta também Só trabalha a fundo da vaga Deixa eu pegar lá pertinho da droga, por lá Pera aí Vai ver lá dentro da água Tem que trabalhar, rapaziada, tem que estar com os onzinhos seis Ali, rapaziada, não sei se dá pra ver, tá dando carreira Aí, ó, coladinho e você, ó Pela já que você abre a minha camada, vamos pegar, ó Cuidado ali, vem Você não tem que estar tirando a brutalidade, não Mas passa, você passa um passo maior Vem, deita, deita, vai Ó, não precisa enrolar mais, ó, você que vai andando com a tal, ó Ó, essa não tem a boa, ó Acabou pra ela, ó Aí, ó Cê tá doido Cê tá doido Olha aí, ó Pega, papai Engoliu Engoliu o anzolzinho seis, rapaziada Olha aí, cê tá usando Minho aqui de casulo, papai Aí, ó Rapaz, não soltava não, tá, ó Foi? Cê tá doido Passeia no bichão aí, rapaziada Essa aqui é a famosa canhanha Parece muito pro sargo Eu acho que é um tipo de sargo Sargo canhanha Pode ser Tipo marimbá, né Que eles falam que é sargo marimbá Já batizou o nome do que Isso aqui pode ser um sargo canhanha Não sei, né Pode ser Uma raça de sargo, né Porque é muito parecido, ó Eita, entrou debaixo da unha, ó Ih Pô, aí, mano A gente se vingou Pô, aí, mano A carne dela vai entrar dentro da minha barriga Aí Coisa linda, hein Vamos pra mais, hein, rapaziada Diazão só de beré Mas Vai que Aqui, sempre na maré baixa É melhor de peixe Tava na maré alta Tá baixando Vamos ver se Na baixinha mesmo Vai ser bom Cê tá doido Vambora, rapaziada Diz o homem que ficou aí, ó Rapaz, murchou de novo Mas se possível ser algo Eu boto aqui, murchou A maré tá descendo Eu arremessei pra lá É Não tem como murchar, não, ué O certo é esticar mais ali Tá vendo com o pezinho, pezinho Tá, tá com o pezinho, olha, ó Ó Vai que acertou o carro Rapaz, tava pro xexéu Xexéu e... Ó, agora já tá certo É certo tem peixe, ó Eita, três furinhos Ele tá doido, seu doido Olha, olha Ih, rapaz Agora é certo, vamos Um cocodilo, cocodilo Cocodilo, hein Será que foi no xexéu ou na minhoca? Ó, tá na varinha sua lá A minha tá por baixo Tá por baixo? Chuta aí, comenta aí então, hein No xexéu ou na minhoca? Não vai comentar depois, não Chuta aí, comenta aí agora Vamos ver se você vai acertar, hein No xexéu ou na minhoca? Daqui eu tô vendo já O xexéu tá no ozol de baixo E a minhoca tá no ozol de cima Tá na piradinha já E vocês, acha que é o quê? Você acha que é o quê? No xexéu ou na minhoca? Já Viu? Ah, rapidinho Na minhoca, na minhoca E vocês, da droguinha? Vou na minhoca também Na minhoca Eu acho que era a droga também Ó, o sarquinho Ó, 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 ó Olha quem é essa, droguinha Filotinho É tilápia, mano Tilápia Não é cará, não? Cará, cará Você tá doido, rapaz O ozolzinho 3 da chubada, não tá, rapaziada? O ozolzinho que não pode faltar, né, pai? Jamais Marcão Você tá doido Deixa eu só mostrar aqui dentro da água Aqui, ó A boniteza, ó Tá acabando o ozol, tá? Porque o ozol bom, a gente usa muito Olha ele aí, ó Olha que lindeza Ó Ó A água tá limpinha A água tá ao luxo Tem que manusear, rapaziada Não é o ozol gigantão, então Tem que ter paciência O melhor é demorar pra tirar e tirar Do que? Tentar tirar rápido Ele perdeu o preço Ele tá doido Ele tá doido, hein? Vamos lá, ó Paciência é o que eu tenho hoje Tá cedo ainda, hein? Se perder, tá bom Porque ele vai voltar maior, pô Vai Aí, ó Ele não se entrega, não, hein? Ó, dragzinho aberto Aberto Tá vindo, meu Rapaz, tá vindo muito a sujeira aqui, velho Tá vindo muito a sujeira aqui, velho Cadê a onda? Acertaram? Quem comentou aí, acertou? Olha a minhoca, ó O xaxão tá aqui embaixo, ó Ó o xaxão aqui, ó Pega pertinho pra vocês verem, ó O xaxãozinho Tiramos ali fresquinho, ó E aqui é na minhoquinha, aí, ó Ó o tamanho do brutinho aí pra nós, ó Olha lá, que nem mano, mano, um derlan Passeio aí, ó Ó o brutão A minhoquinha, o xaxãozinho 13 Puxou, cara, aí, ó Tenta ver aí Olha que lindeza Beijinho, tio Carlinho E vamos pra mais, papai Vamos ver se a gente pega mais aí, hein Cê tá doido? Aí, rapaziada, ó Aqui, ó Refiz a escada, ó Aqui bateu o sargo Botei outra minhoquinha de casulo Olha o caldinho dela, ó Olha como é que mancha a mão, tá vendo? Esse aqui é o caldinho da minhoca Embaixo aqui eu tinha um sururu congelado ali, ó Chapéu sururu caprichado Junto com dois xaxão Dei uma amassada no xaxão, ó As perninhas deles embaixo aí, ó Tá vendo? Também no anzol 13, tá? E o porquê que eu tô usando dois anzóis aqui, rapaziada Porque aqui não é o local, ó Dá pra vocês verem Aqui tem poucas pedras espalhadas, certo? Não é aquele lugar que é lajeiro de pedra lá no fundo, não É areia, lá é o canal Certo? Então, tem poucas pedras, ó Aqui não sei se dá pra vocês verem Tem uma mancha preta ali, é uma pedra E já mais lá pra frente tem poucas pedras Certo? Então, por isso que eu tô usando dois anzóis E aqui na frente pra trabalhar o peixe Tem poucas pedras pra atrapalhar Entendeu? Agora, lajeiro, ilha Nunca usa dois anzóis, cara Que você vai passar raiva Se você não passou ainda, você vai passar Me ouve E vamos lá Bora pro arremesso Vamos dar aquela caprichada aqui Ah, igual como é que tá bonito, ó Daqui a pouco eu vou mergulhar Eu vou perder a melhor maré Mas, fazer o que? Já saiu uns peixinho bão pra nós Olha lá Foi lá Linha 020 MX, tá, rapaziada? A da outra que tá na Fucará Tava lá é 018 da MX também A desadrogueita aqui tá É 025, né, pai? A sua 025 da MX A do Bruno também 025 da MX azul E é isso aí Todo mundo MX-ado Vamos ver se bate outro brutão pra nós, hein Aí, rapaziada O homem preparando, ó Tem uma panelinha aqui, ó Tem que ter um alicate bom, tá? Não tá pouco ferrujado, não Só tá travado, meu A gente tá fazendo Tá socando no pilão ali, ó Só as puãs do xexé, ó Eita, isso vai entrar um brutão, hein Será, pai? Claro que vai Daqui a pouco nós vamos filmar aí Ai, ai Daqui a pouco É a escada de milhões Agora, vamos botar lá no Vamos botar, já tá fora, né? Vamos, ó No zonzinho 13, né? Olha lá, ó Carapé, bó Cê tá doido, rapaz Falei que tinha peixe? Me respeita Vai na berezeira? Na berezeira Anzolzinho o que, pai? 13 da chumbada Ai, pai, para Aí, Marcão O homem foi lá, ó Buscou a Liberty Surf Buscou o Lufitanza Encheu a maleta de chumbada oficial É isso aí, ó Tem que se preparar, né? Cê tá doido, rapaz E vamos preparar a escada Mostra aí, rapaziada Como é que cê vai escar Essa pastoca No meio, né? Vamos passar um elástico Só pra dar uma filmada Depois nós ficou certo O anzol É, vai soltar A escada é de milhões, hein? Como que é o nome dessa isca aí? Paçoquita Paçoquita de quê? De Ponte Xexéu Eita, nóis, hein? Ipê Bastante lastricona, hein? Põezinha do... A pontinha do anzol aparecendo Isso aí, pode ficar... Ficou até aliscada, dona, não Mas dá pra pegar um brotinho A carninha, ó É isso aqui que chama A carninha da... Da ponta do peixe Cê tá doido E é só pra peixão, rapaziada O beré pode passar Comendo as carnezinhas aí Mas a escada é pra peixão, né, pai? Cê tá doido Tá um sarguinho hoje É, pá Já bateu o primeiro aí, pá Vai que bate o segundo Pra nós fazer aquele assado Que lindo E vamos tentar fazer um assado, hein, rapaziada Vamos tentar Eita Que isso, hein? Ó, na beira ali Tem umas pedrinhas Tem uns cascalhozinhos Só esperar, né, pai? Drobar Cê tá doido? Só escutar o mulinete cantar Eita Vambora Cê tá doido? Já bateu mais um peixinho aqui pra nós, hein, rapaziada Não é dos gigantão, não, mas Eu acho que tem alga junto também Que a vara tava murcha Tá pesado Mas Tá com um pesozinho de alga também Não é só peixe Cê é, droguinha? Eu acho que eu peguei sua linha Eu acho que não é alga, não Só berezeira Tira Tira a sua Berezeira do fincador Põe essa daí Só pra recolher E não bo... Não, não arremessa não Porque senão vai bolar a sua linha todinha, mano Se não Ebole E você acaba perdendo a jogada Calma aí, devagar Devagar que tem peixe, eu acho Peixão gigante ainda, tá? Olha lá Ave Maria Pode enrolar Carapébinha, rapaziada Vamos lá Vamos tirar essa rede aqui Vai, rapaziada Pegou no beicinho da carapébinha Vamos soltar ela aqui Eu acho que já é quinta ou sexta Carapébinha desse tamanho Que a gente pega Vamos soltar aqui Oi, senhor Aparentemente mais um peixinho Pra nós, hein, rapaziada Tava mergulhando Tirando as milhoquinhas Porque acabou A nossa E aqui aparentemente Tem um peixinho Tentando tirar das pedras Que tem ali na frente Ali, ó Cortou, eu acho Caramba Soltou ali, rapaziada Naquela mancha preta Das pedras ali, ó Coisa triste Mas acontece Aí, rapaziada Aquela hora que o peixe soltou Foi pro carro do anzol O anzol deu uma abridinha Quando a linha agarrou ali na pedra Eu dei uma forçadinha Pra sair da pedra E o anzol abriu Era um anzolzinho seis Então, ó Chapei Outra pernadinha, ó Anzol treze da chumbada Minhoquinha caprichada Acabei de sair do mergulho Com elas aí E vamos dar aquela caprichada Aqui no arremesso Vamos atrás do brutão Novamente Coisa triste aí, ó Olha onde a linha agarrou Aonde trava a linha Aquela coisa embaixo Rapaz, essa aqui Era pra ir embora, não era? Com certeza Que é o jeito que agarrou aqui Uma escada linda Foi triste, rapaziada Vamos montar de novo aí Trem grande aqui, rapaziada Eu acho que é uma raia, ó Vou até abrir mais o drag aqui Um pouquinho Ave Maria, ó Eita Eita Acho que é a raia Quase certeza Tá travada na areia, ó Não, tá longe Tá pra lá, tá vendo Tipo um risco passando no meio Tá pra lá Porra Mas é que não é uma linha nova Pra me dar uma forçadinha legal Não posso forçar muito Rapaziada Vou te caiaque lá, hein Vou te caiaque lá Porque Eu quero ver a cara da marvada Vamos tentar pegar o take pra vocês Foi triste, rapaziada Eu puxando aqui O trem agarrou na pedra Um monte de linha de vara lá Foi junto Aí, ó O chumbo agarrou A marca aqui, ó Tá vendo, ó No chumbo de agarrado E o peixe Esticou E o chumbo não podia ir, né E abriu o onzol, cara Nem forcei aqui Olha aqui, ó A linha toda raspada Coisa triste Mas acontece Vamos lá Vamos tentar pegar um brutinho aí de novo Você tá doido Apelei Mas Tá bom Vamos lá Abre o drag Cuidado Aí, rapaziada Você tá doido, velho É grande, ó Trabalha o peixe, por favor Não deixa a linha pra frente, não Trabalha o peixe, trabalha o peixe Não vai pra frente, não, pô Mantenha a linha Mantenha a linha mais reta, mano Vai trazendo Vai trazendo, vai trazendo Tá por cima Tá por cima? Tá não, pô Tá por cima? Vem devagar, pô Vem rolando Vem rolando, Bruno Olha, daqui a pouco você vai parar dentro da água, Zé Soltou? Soltou Puta merda, hein Era grande Tá por cima ou tá por baixo? Abaixa aí Desce um pouco Ah, tá por cima, Zé Ah, tá por cima, Zé Cortou a linha? Era grande, acho que era a raia Você acha que era, mano? É, cortou a linha mesmo Caralho Foi triste, hein, rapaziada Os meninos estão até tremendo Triste, né? Bodocou a vara Bodocou bonita, né? Você tá doido Cê tá doido Rebentou até a linha do camarada Foi triste, hein, rapaziada É, vamos pra cima Que vai ter mais Com certeza A pessoa adora Aí, rapaziada Voltei do mergulho Vamos dar uma escada braba ali Depois dos homens ter perdido um tubarão Fazer o que, né? Aí, ó Acabou de pegar, ó A siriobinha Machucou ela? Não, soltar ela Ah, então vamos soltar bichinho Ah, pegou na narina Isso fica grande, tá, rapaziada? Mostra ela de lado aí, Brunão Só pra rapaziada saber diferenciar, ó Não pode dar nadadeira, rapaziada De baixo, assim Estiver avermelhada desse jeito aqui, ó E com essas listrinhas A pinta, a outra também tem É a sirioba, tá, rapaziada? A outra é a siriobinha ariocou Nome original ariocou A outra Que a barriga é amarela Essas nadadeiras é tudo amarelinha Tá? Essa daqui é a sirioba Ela fica grande Essa daqui Passa de quilo Agora a outra, não A outra, ela raramente Pega um palmo e meio Raro, raro, raro Mas vamos soltar bichona aí Vai chamar a vovô Cê tá doido Chama O pequeno cê tira, né, miserinha? Agora o grande Só faltou me gritar Eu lá depois desses barcos Tirando minhoca Mas tá bom, rapaziada Ó, o ventinho entrou aí Vamos escar uma minhoquinha Acabei de tirar no mergulho Bem fresquinha Essa daqui é uma gigante E eu vou escar ela assim mesmo Manzolzinho 13 da chumbada Ó, passou Vamos dar aquela caprichada Monstra aqui Passar de leve Não precisa apertar Por enquanto Beleza Agora aqui dá uma apertadinha Aqui atrás Só pra soltar aquele líquido Que os peixes amam Que é esse daqui, ó Ó, é esse caudinho Ó que escada perfeita, ó Belezura Pontinho do anzol Bora pro arremesso Fizinho do dia A gente ia fazer um peixinho assado Rapaziada Mas Entrou esse vento aí E a galera O pessoal que tava aqui Tava com som alto ali Que aí não daria pra Pra gente fazer o O assado não Senão ia dar direitos autorais Mas fica pra próxima aí Se Deus quiser Vai dar pra fazer na próxima Vambora, hein Tentar pegar um brutão ali, ó Cê tá doido Foi lá Só guardar o brutus Dragzinho aberto A saideira bateu, hein, rapaziada Deu três batidinhas por queira Mas tá com um pezinho legal Se não for beré rodando Se não for lixo Tem um peixinho pra nós aí Será? Cê tá doida, pá Maré Começou a subir e acabou a pescaria É, soltou Ficou leve o trem Então é isso aí, rapaziadinha Vamos finalizar o videozão por aí Vamos ver se o cara ia render uns peixinhos Já tá O sol já tá se pondo ali no cantinho já Parou de bater geral Depois que a maré começou a subir aí Já tamo guardando os materiais É, droguinha, tadinho Tá ali só o O Tonha Caatinga Tá baqueado, bicho Baqueado, baqueado E o peixe, pegou pelo menos o peixe? Foi, peguei, pô Pegou o quê? Carapéba Hã? Carapéba Pô, foi as forras então, hein Peguei carapéba Qual era o peixe que eu peguei? Ah, que é Gordinho E você, Brunão? Eu peguei um Perdeu um brutão Que eu não vi esse vídeo Dele perdendo o brutão, rapaziada Porque Eu tava lá Eu tava lá Tirando As minhoca lá no mergulho No caiaque E ele foi Com a varinha Com o peixe Com a água no pescoço Com a água no pescoço E não te chamar pra socorrer ele Eu não vi essa parte do vídeo ainda, tá, rapaziada? Como tá aqui na pescaria Eu não puxei na câmera pra poder assistir Que eu quero ver na hora de editar, ó Diz a droguinha que gravou Espero que esteja com áudio dessa vez, né? Tomara que sim Tomara que a bateria não esteja bugada de novo Na parte do homem Você tá doido, velho Tava querendo pegar o peixe com a mão, rapaziada Pelo amor de Deus Você tá doido Mas é isso aí Como é que é? Ah, dizeram que vai pescar ali, rapaziada Na peixaria Mas é isso aí, rapaziadinha Vamos finalizar o videozão por aí A pescaria foi essa Dá os casulinhos, ó Que a gente tirou as minhoca Isso aqui, a maré tá subindo Vai pegar os casulinhos Vai levar tudo de volta Tem vários filhotinhos Nesses casulinhos Nesses casulinhos E vira tudo casulinho novamente Dentro do canal E é isso aí, rapaziada Vamos que vamos Até a próxima E se Deus quiser Não esquece Fideliza no like Se inscreve no canal Pra dar aquela moral pra nós Que é tudo nosso, rapaziada Simbora Você tá doido, rapaziada Lugazinho espetáculo Como sempre Pra mim o melhor local do Espírito Santo Melhor praia do Espírito Santo Rapaziada Não tem melhor não, rapaziada Você tá doido Vou lá Você tá doido e tudo ? Tchau Tchau